10. O que são as facas de diamante no CSGO? Tem muita gente que acha que as facas de diamante são as facas Blue Jam e são o melhor pattern possível, só que não. Por exemplo, eu tenho aqui uma M9 Blue Jam e é a melhor M9 Blue Jam que existe, a 601. Só que ela não é uma faca de diamante, por quê? Porque mesmo ela tendo muito azul, a gente percebe ali que tem algumas falhas. Alguns lugares não possuem azul o suficiente pra deixar todo o playside azul, né? Pra deixar o playside 100% azul, pelo menos 99,5%. No CS existem 19 modelos de facas diferentes. Todos os modelos possuem a skin aquecimento de aço. Todos os modelos possuem a sua melhor Blue Jam possível, ou seja, o seu pattern com mais azul, né? Pra ser considerado o top um Blue Jam pra aquela faca. Só que nessas 19 facas, apenas duas, são consideradas facas de diamante. Onde no playside você consegue 100% de azul. No caso, a gente tem a Talon Knife 923, a número do pattern. No backside nada de azul, porém o playside finíssimo, finíssimo. Essa faca aqui, ó, como vocês podem ver, é fenomenal, cara. É fenomenal. Existem apenas quatro no mundo. E, mano, ela custa pelo menos ali uns 35 mil dólares. E a principal faca de diamante do CSGO, eu digo a principal, porque até no formato dela, se assemelha ali, né? É uma pedra de diamante. É a Nomad Aquecimento de Aço de Pattern 577. Olha isso daqui, rapaziada. Olha isso daqui. 100% de azul. Tem umas manchinhas roxas, só que não importa. O que não pode ter é mancha amarela ou mancha acinzentada. No jogo, isso daqui é, mano, fenomenal. Até o backside é bluegen. Não é 100%, mas é bluegen. Agora o playside é um diamante. É um diamante. É azul em tudo que é lugar, mano. Sério, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Confesso que essa Nomad é uma das bluegens que eu sonho um dia ter no CSGO. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Tchau, tchau.